Se você for um homem, muito cuidado porque elas atacam, passam a mão no bumbum até de príncipe. Desliga essa câmera, gritou Melanie B. Com as Spice Girls, não tem entrevista, tem confusão. Flora, morena, negra, ruiva, castanha. Cinco tipos que estão enlouquecendo os adolescentes do mundo. E engordando os bolsos das gravadoras, 14 milhões de discos vendidos em seis meses. Vamos conhecer pessoalmente este curacão pop na terra da Tequila e da Pimenta. Foi em Acapulco, no México, que as apimentadas garotas do pop inglês falaram ao Brasil. Usando algumas palavrinhas de espanhol que aprenderam aqui. No Brasil, nós falamos em portugueses. Sempre provocadoras, as Spice Girls ficam confortadas quando alguém as provoca. Vocês têm namorado ou talvez namorada? Nós somos as Spice Girls, namorado ou namorada, isso tem que ficar separado. Algumas de nós têm namorado. E por que vocês gostam tanto de falar de sexo? Na verdade, não gostamos. Somos bastante individuais. Você pode ver pela maneira que a gente se veste. Algumas gostam de falar de sexo, outras não. Nós não nos reprimimos, falamos do que gostamos. Nós achamos saudável não esconder as coisas embaixo do tapete. Mesmo quando falamos sobre sexo, é de forma saudável. Quem passou a mão no bumbum do príncipe Charles? Ele. Eu não considero tão sexo assim, eu acho o mundo inteiro um lugar sexo. Eu delisco o bumbum de todo mundo. Me nota um pouco. As Spice Girls são meninas pobres que enriqueceram. Quanto mais dinheiro você conquista, mais coisas de graça você ganha. O dinheiro não muda o que você é. cantoras, compositoras bonitas, sensuais e ardidas são tão populares na Inglaterra que alguns políticos repetem a música delas nos discursos o que vocês tem de tão apimentado? o barco, brincam nós temos muita alegria de viver sempre procuramos manter o espírito de liberdade gostamos de temperar a vida das pessoas o que vocês sabem do Brasil? o Brasil é um lugar que tem muita paixão e a música brasileira é maravilhosa salsa não exatamente samba a banda quer viajar para o Brasil estamos começando a nossa turnê mundial em fevereiro vamos para o Brasil se vocês quiserem ela tem um grande carnaval e vai ser legal juntar as suas coisas e vai ser legal juntar as suas coisas o que você tem de ser tudo isso é um grande carnaval é uma grande carnaval é uma grande carnaval e vai ser legal juntar as suas coisas